Olá, meu nome é Eduardo Zilberstein, eu sou ex-aluno da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e o meu objetivo nesse breve depoimento, muito mais do que o depoimento, é até demonstrar um agradecimento bastante forte a essa escola, que eu hoje, acho que posso dizer sem nenhuma dúvida, moldou e mudou o meu jeito de ver o mundo. Então, no meu caso, isso é particularmente verdade, porque eu não fiz graduação em Economia, eu me formei em Engenharia, depois de trabalhar um tempo no mercado financeiro, vi que eu sabia muito pouco de como o mundo real funcionava, então resolvi estudar mais, aí resolvi estudar Economia e vim fazer o mestrado aqui na GV. Passados aí um pouco mais de um ano e meio, eu terminei o mestrado, depois continuei no doutorado e nessa trajetória já faz quase 10 anos que eu entrei na escola e certamente saí muito diferente, muito melhor, muito mais preparado do que quando eu entrei. E além disso, foi um período muito interessante aqui na escola, porque eu fui testemunha muito próxima de uma transformação, uma revolução que a escola passou, o departamento cresceu, já era um departamento muito bom entre os melhores do país e ele se tornou talvez o melhor da América Latina ou certamente competindo entre os melhores, isso nos critérios mais objetivos que a gente possa ter. Tem uma quantidade muito grande de excelentes pesquisadores que publicam nas melhores revistas do mundo e contribuem muito para o debate de economia mesmo aqui no país também. E o curioso é que há pouco tempo atrás, você até podia dizer que tem uma outra linha de pesquisa que era mais forte na GV hoje, praticamente todas as linhas possíveis, econometria aplicada, econometria teórica, macroeconomia, microeconomia, aplicada, teórica, enfim, em todas essas linhas tem pesquisadores de ponta no mundo que estão aqui, lecionam, pesquisam e oferecem oportunidade para os alunos, enfim, terem uma formação, acho que completa e muito profunda, mesmo, enfim, uma competência bastante impressionante. Feito esse depoimento e também um agradecimento, sem dúvida não posso deixar de registrar a minha recomendação por essa escola. Hoje, se fosse com o conhecimento que eu tenho, se eu fosse começar novamente a minha trajetória acadêmica, eu seguramente não iria para a engenharia, eu iria direto para a economia e consideraria absolutamente a Fundação Getúlio Vargas, porque, enfim, acho que tem todas as qualidades que uma faculdade precisa ter, principalmente num país como o nosso, o Brasil, que tem uma necessidade de ensinar economistas, além de uma formação teórica bastante robusta, mas também a lidar com os diversos problemas que a gente tem. E aqui na escola a gente tem a oportunidade de ver tudo isso de uma forma, enfim, como eu comentei, muito competente. E é isso, então fica o agradecimento e fica também essa recomendação a essa escola que a mim ajudou muito, proporcionou muitas coisas, mudou certamente a minha trajetória, a minha carreira profissional e certamente pode ajudar muitos outros a terem uma experiência como essa.